Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que existe um algarismo gravado pela natureza na imponente fraga amarela? Em frente à cidade de Miranda do Douro, existe uma grande fraga, que se chama fraga amarela. Se observares muito atentamente a parede desse enorme rocheiro, podes observar um dois de grandes dimensões. Há várias lendas associadas a esse número. Uma delas diz que quem o vir, casa, quem não conseguir vê-lo, não casa. E tu, já viste o dois? 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 E tu, já viste o dois?